Música Salve rapaziada Boa dia, boa tarde, boa noite Bora, bora, cuida, cuida Olha esses dias amigo meu lá daí Cheio da peçaria Fechou galera, Bocão GFM001 Encerrando mais um videozinho pro canal Prepara galerinha Prepara que agora eu vou mudar sua vida Certeza de verdade Olha eu indo aqui, carregar de frente Olha aí, você vê Ô, pegou horário, não adianta não Vou cobrar o carro e me rodar, viu meu Olha aí rapaziada, estamos levando já uns trajes Umas peitas lá pro evento lá de Mandirituba Do nosso amigo Pegorete Evento lá do Fast True, galera Mandirituba 4 e 5 de maio, se eu não me engano E passando aí pra convidar você, né Manter presença pra gente lá nesse evento Um dos eventos aí mais top que tem no Brasil De caminhão Se não for mais top, esse ano vai marcar presença lá Tô vendo ainda de que que eu vou Se eu vou de Pikachu Nossa, sai do canal aí, é os gurinhos Tô da hora um piscampar Chama-te aqui, nós Tudo certo Em busca do Sul ali, hein Em busca da carreteira Falou gente boa, tudo abandonado Só um dia de rocha o carrão, tá bom? Fechou, meu trono Então vai na fé aí, papai do céu Abençoe o irmão caminhãozeiro aí, o carguero Boa chegada no destino aí Qualquer hora nós aperta as mulhercas aí de pé no chão, tá bom? Vai na fé aí, Timba Pensa num radinho que ficou fera, só Botei lá na Nilcar, galera, lá em Patos lá, ó Na BR365, lá em cima lá O top, galera, que tem muitos lugares que só montam rádio, sabe? E lá na Nilcar, lá tem a estacionária Tem um aparelhinho de medir a estacionária Isso regula direitinho E lá na antena, lá, ó Tem um... No meio da antena Todo mundo que conhece a antena de rádio PX, aí sabe? No meio da antena, lá tem um parafusinho Que você puxa a antena pra cima ou não acha? Eu mesmo não sabia que aquilo ali Era pra isso, às vezes Era pra aumentar o tamanho da antena Tem o jeito certinho Que coloca a antena pra regular o rádio Outra vez regulando lá Então já montamos rádio PX Sonzeira, aí, ó O cara preto é debaixo do banco Montamos geladeira Ah, agora a máquina tá trincando Suspensão, ar-condicionado, tudo zero O ar-condicionado tá meio timbado Não mandei voltar tudo de novo Show, a galera do GFM aí, ó Aos dorelhos Chama Essa é a minha turma, só Tu é doido Fechou, turma? Então é isso aí, ó Dia 4, 5 de maio Vamos estar presente lá no evento Madiniduba Vamos ver qual carro que a gente vai aí Provavelmente esse aqui já não vai estar mais na nossa mão Mas Esse aqui vai poder ser seu, viu E assim Essa eu vou surpreender muita gente Porque Além de eu colocar o cavalo Vou colocar uma carretona top É isso aí Se prepara Não só a carreta Tô querendo colocar mais prêmios aí Pra segunda e terceira ganhador Então Já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Já corre lá pra acompanhar Hoje eu tô gravando na quarta Provavelmente Na hora que esse vídeo sair O link já vai tá aí, ó Pré-venda Não sei se vai tá com a carreta ainda Porque a gente vai fazer uns desezinhos, talvez Fechou, turma? É isso mesmo Depois eu filmar o caminhão de lá de fora pra vocês verem Tô com medo de chover Gabriel Polimenta de Passos de Minas Apoliu pra nós as rodas aí Os tanques A escadinha E a ferramenta tá trincando Eu te disse Fechou? Então é isso aí Bora se jogar Em busca do sul Mas eu vou ter que dar uma desviada Essa viagem aí Vocês vão ver uma surpresa aí Primeiro eu vou passar lá no Paraná Olha aí, olha o Timotinho aí, ó Olha o 004 da facção Primeiro eu vou passar lá no Paraná Pegar um amigo meu Chama, cachorro Fala comigo, o rato tá abaixinho aqui Como é que tá a rodagem aqui? Tem chuva? E a ponte, Maltinho? Olha o aloço massa Vai surgir a minha ferramenta, hein? Bora, estamos sempre desfilando aqui por enquanto Fechou só a multiga rocha o carrão pro lado aí Tudo abandonado Bota pra correr E a ponte, vai na fé Aí galera, ó 004 da facção Timotinho Nave doida É os guris Então é isso aí galera Vou fazer um macarrão pra vocês verem do lado de fora Parar na chave Antes que pegue a chuva, né? Tamo junto Aí rapaziada No posto Não sei se é moçadão São José do Rio Preto Olha o carrão do meu parceiro Ajax Galera do time Ajax Time Ajax Pensa Uma bitola Doida Ó Você é doido Parabéns aí O dono é meu parceiro Aí Ó Pra vocês terem noção Macedão O nome do posto São José do Rio Preto A última vez que eu parei aqui, galera Eu tava indo entregar o guinchinho Parei ele naquele lugar ali, ó Até tem um pedaço do vídeo no canal Parei ele ali E depois daqui Eu andei uns 30km E estorei a turbina De volta de guinchinho Tipo, ó São José do Rio Preto E hoje eu tô indo buscar Além de eu ir entregar Eu tô indo buscar O resto aqui Pra botar pra vocês, né? Tem que trocar aquela parte de baixo ali, ó Quando o pessoal foi entregar o caminhão Pra segurador Eles já tinham amassado Aí o rapaz só pintou E aí deixei o caminhão lá Pra arrumar o som ontem O rapaz que Quer montar o som pra mim Deu ré no caminhão Sem levantar o caminhão Aí garrou pra frente Acho que ela tá toda amarrotada daqui a gente lá Tanto que eu tinha colocado a placa Até no canto de cá aqui E trocar Fechou, turma? Então vamos botar a viagem Continuação de viagem aí Vocês vão ter muita surpresa nessa viagem aí Tamo junto Agora, né, rapaziada? Ancorar aqui Eu tenho que ir pra arrumar as coiseiras Regando muito velho de coisa aqui Porque foi vendo que pegou horário Roupas do Fast Truck É, galera Pensando em um caminhãozão top Que tô satisfeito com o caminhão FH440 é igual o 2450 Todo mundo sonhou Porque é o último que é sem ala, né? Pensa num caminhão, velho Cê é doido Galera, eu falei pra vocês Que eu tinha surpresa pra vocês Nesse videozinho aí Então eu vou mostrar pra vocês E o que que é Só de rebarba Ninguém ia imaginar onde que eu tô Só de rebarba Ó Deixa eu ver se alguém conhece isso aí, ó Tá bom Eu mais no próximo vídeo Muita gente pedia pra eu e o Chuck Norris Fazer uma viagem junto, galera E eu tô descendo lá pro sul Pra buscar a carreta Esperando a carreta ficar pronta Postei e tal E ele falou assim Ó, desce pra cá Que eu vou carregar uma carga lá em Lá no sul também Aí tem que dar um desvio Deu 300km a mais Mas eu fiz o pedido de vocês aí Que é pra gente dar uma viajada junto, né? Eu e o Bruno Então eu fiz essa volta aí Andei 300km a mais Amanhã a gente vai organizar Algumas coisas aqui na cidade dele Vamos ver se lava o meu caminhão O caminhão dele tá limpo O meu que tudo surge Que eu cheguei debaixo de chuva aqui E pra gente seguir viagem, né? Desce sentido Eu sou ruim demais Andar só no cavalo Isso é doido Eu não gosto Mas tá valendo, né? De lá pra cá Olha que eu pegar A carreta Não sei se vou Hoje é quinta-feira Chegar lá no sul Na sexta Provavelmente minha carreta Fica pronta Só sábado Ou segunda-feira E ele vai carregar Sábado, eu acho Talvez dá pra gente Voltar junto também Pelo menos até Curitiba, né? Fechou então, turma? Acompanha os próximos vídeos aí É o que vocês queriam Então tá aí, ó Eu e meu parceiro Bruno Agora Dá uma carradinha junto, né? É os guris Não é o que ainda A gente espera não, né? A vontade mesmo É balançar as duas Dois deixinhos Eu e o Pikachu Eu e o caminhão dele No sentido Nordeste Ainda vai acontecendo Se Deus quiser E ele quer Até o próximo vídeo então Tchau 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 Tchau